E aí galera, tô aqui hoje aqui na Alânia de novo, parceira aí da Gaiola, vou fazer um rolê aí, acompanha a gente aí, beleza? Vamos dar um pulinho ali na cachoeira, dá uma escorrega, se biga aí, hein? E aí Tchau 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 O que aconteceu? Não, o farol de milha chapinha fina quebrou a chapinha Ninguém moeu essa galinha igual eu Só comigo que já quebrou dois farol Viu? Nossa, essa roda pra caramba Mas também mano, 2.0 A frente você meio que perde né? Perde? A roda da frente ficou assim mano E olha que eu não fui tão rápido O Ricardo, o que é aqui é 2.0 Todo injetado do Golf Caramba irmão, vai Tá motorzão O Esse aqui sai tudo pra cá O MI, o AP Sai dois pra cá e eu sei lá Esse aqui é mais Mais esportivado O GTI, motor do Golf GTI Esse é top Pai, sabia que você aqui empina mesmo sem embreagem? O cara tem que Você puxar assim e acelerar O cara tem que ser bom pra empinar Porque ele não tem tanta força e ele é automático Se ele tivesse embreagem pelo menos ele é levinho Levinho ele é Só que ele não tem tanta força e é Não tem embreagem É, não tem embreagem Sai comigo? Vamos Tô bem Vamos andar pro pé Vamos andar pro pé Eu vi mano Mas só que de gaiola Beleza, você ainda tem uma certa segurança E de quadriciclo É igual a mesma coisa de moto Você cair é o peito que vai pro chão Oh, aceleramos Nossa, tem que me abriu Bora Desce aí Desce aí Cachoeira do escorrega Nós estamos aqui, ó Na Alândia Fala pra sua mãe pôr o carro aqui, ó Fala pra ela que tem vaga aqui, pra cá É isso aí galera Não é inscrito no canal aí, ó Mais uma vez eu falo pra você Inscreve aí Ativa as notificações Sempre vídeos e dicas aí, ó Pra vocês aí Hoje eu estou no cachoeira do escorrega Tô com a família aqui A plaquinha minha já ficou Quase perdi E tô com um camarada aqui Com a gaiola top aqui, ó Vamos ver se vai Pede pra sua mãe pegar o suporte da Da câmera Tá no carro Eu vou ver se consigo dar um rolê Naquela gaiola ali, ó Camarada meu Top, hein 2.0 de Golf Terezeira Terezeira Terezeira